Boa tarde a todos os que nos acompanham na Espanha e todos os que estão também na América Latina. Antes de apresentar os palestrantes, eu gostaria de agradecer à Secretaria-Geral Ibero-Americana pelo convite para moderar este painel sobre turismo sustentável, os setores produtivos principais na cadeia de valor. Para introduzir o assunto, começaremos dizendo que a crise sanitária provocada pela Covid-19 mostrou a vulnerabilidade dos nossos modelos de turismo, reiterando a ideia de necessidade de uma transformação para o desenvolvimento sustentável. Com este desafio, eu gostaria de falar sobre a importância da cooperação ibero-americana para acelerar a recuperação e a saída desta crise. Na maior parte dos destinos ibero-americanos, o desenvolvimento do turismo foi muito positivo durante os últimos anos. O desafio agora é saber utilizar este impulso para avançar na agenda 2030, maximizando as oportunidades econômicas e sociais através de toda a cadeia de valor do turismo para a rede, para minimizar os impactos negativos com a aplicação de políticas adequadas e com investimentos para conseguir o desenvolvimento sustentável no nosso destino. No caso da Espanha, a Secretaria de Estado de Turismo foi elaborada uma estratégia de sustentabilidade turística no destino, que estabelecerá as bases de um novo modelo turístico para transformar os destinos de acordo aos critérios sustentáveis, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, no marco denominado Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência. Nos próximos três anos, vamos investir mais de um bilhão de euros nos nossos destinos turísticos para reforçar a sua sustentabilidade nas dimensões ambientais, socioeconômica e territorial. Nos nossos destinos de sol e praia mais internacionais, até as nossas cidades do interior e cidades urbanas, vamos apoiar nossos destinos, por um lado, ajudando-os a transformar-se em polos de inovação e atração turística mais resistentes, diante de desafios como a mudança climática, a digitalização e também contribuindo para diversificar nossa oferta, tirando a tradição da demanda para atrair um turista de maior gasto. da Secretaria de Estado de Turismo na Espanha, fomentamos a cooperação com os países ibero-americanos, apoiando-nos mutuamente para alcançar os Objetivos da Agenda 2030, sendo cientes de que só explorando todas as possibilidades de cooperação no hábito turístico ofertado por todos os nossos países, podemos intercambiar ações mútuas que melhorem a sustentabilidade dos destinos turísticos. A seguir, passarei a palavra aos palestrantes e gostaria de lembrar que cada um tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Em primeiro lugar, está Dirk Glasser, diretor do Programa, diretor da Organização Mundial de Turismo, abordando os desafios e oportunidades de desenvolvimento de turismo sustentável com a mudança climática, as emergências sanitárias, a biodiversidade ou a facilitação das viagens. Dirk acompanhou de perto várias emergências sanitárias, assim como sua repercussão no turismo, leva na Organização Mundial de Turismo desde 1997. Bom dia, Dirk. A palavra é sua. Bom dia, muito obrigado, Eduardo. É um prazer compartilhar este fórum, esta sessão com vocês e poder lembrar de alguns princípios da sustentabilidade dos desafios que nós enfrentamos atualmente, que observamos dentro da OMT. Em primeiro lugar, é uma oportunidade, como você disse, Eduardo, e a OMT, desde o início, disse que precisamos aproveitar esta oportunidade. Nós elaboramos e acordamos dentro do marco do One Planet, que temos que incluir elementos adicionais e fortalecê-la, mantendo foco nas pessoas, no planeta e na prosperidade. E aqui, vinculado à questão da saúde pública e da inclusão, tanto do que disse, e também a questão climática, que vamos ver durante minha apresentação, que influi bastante nestas atividades. E a repercussão da pandemia no setor turismo não é uma coisa desvinculada da outra, é uma coisa que também afeta a questão climática. Este documento e estes princípios que nós definimos dentro deste grupo de One Planet, nós levamos a cúpula para poder criar também a oportunidade política no nível dos países desenvolvidos para lembrar a importância da transformação que é necessária implementar dentro do setor turístico. Isso foi no início deste ano. É muito importante também, dentro, entre estas ações, medir as emissões de carbono e também o compromisso do setor de implementar mais ações para descarbonizar suas operações. Publicamos um relatório que lançamos na COP25, em 2025, seguimos esta forma de turismo, em 2030, as operações nacionais e internacionais vão aumentar 25% em termos de volume. Por isso, agora, e talvez vocês tiveram também a oportunidade de ver e saber durante as sessões que a OMT, com seus parceiros, preparou pela manhã e pela tarde, que fomos informados sobre a declaração de Glasgow e o compromisso que isto implica. E isso é de grande interesse para qualquer pessoa que estiver trabalhando dentro do setor e que estiver comprometida em avançar neste compromisso de medir a descarbonização, de contribuir para a descarbonização e intercambiar boas práticas que devem contribuir para um objetivo mais amplo dentro do setor. E lembrando que temos ainda nove anos pela frente para conseguir atingir as metas do Pacto de Paris. Estes foram os dois painéis. Estão disponíveis no site da OMT, também em espanhol, para ter maiores detalhes sobre este compromisso e também para convidá-los a convidar a qualquer parte interessada para que se una a OMT e outros órgãos internacionais e instituições que lideram o setor turístico. E é importante para a nossa discussão atualmente é que, quando analisamos as políticas dos países, alguns centenares de políticas de todos os países aos quais nós tivemos acesso sobre as políticas em termos de turismo, todos confirmaram 100% que as políticas confirmam a importância da sustentabilidade. Mas, quando nós analisamos se estas políticas estão efetivamente cobrindo aqui, como vocês veem aqui neste slide, as diferentes facetas da sustentabilidade, observamos, esta é a coluna à esquerda, em azul escuro, em cada uma destas áreas, existe uma grande diferença entre as diferenças áreas da sustentabilidade e a eficácia dos recursos. E, quando analisamos se esta área é importante e se efetivamente houve um instrumento político para implementar essa política, vimos que havia ainda menos coerência, menos nível de implementação. Então, podemos concluir com esta análise que existem muitas políticas que falam de sustentabilidade, mas existe uma brecha na implementação destas mesmas políticas e isto nos leva, atualmente, a ações de mudanças no clima e mudanças em outras áreas da sustentabilidade nos levam a iniciativas que temos que fortalecer para poder implementar estes objetivos. A medição tem um papel muito importante. Se não podemos medir esta implementação, não temos como saber se o que nós queremos está progredindo, avançando ou não. Por isso, globalmente, nós concluímos uma pesquisa sobre o clima e vou mostrar alguns dos resultados que nós obtivemos através desta sondagem. Aqui, principalmente, são empresas que responderam à pesquisa e compartilharam informações. Aqui são as regiões, especialmente a Ásia Pacífica respondeu. E quando perguntamos sobre se eles, se as empresas, os destinos turísticos têm um plano, vimos que muitos ainda não têm um plano de ação e muitos estão agindo mais sem um planejamento, sem uma estratégia. Afinal, quando nós pedimos, eles poderiam dizer como estão medindo as emissões que o setor está produzindo, o setor turístico está produzindo, observamos que apenas 27% era capaz de medir estas emissões e muitos responderam que não podem medir porque ainda não sabem como fazer esta medição, como medir este impacto. A COP26 e a COP25 foram elementos muito importantes para a OMT. Como eu disse antes, eu convido a todos os que nos ouvem hoje que se unam a nós para lançar conjuntamente a declaração de Glasgow para fortalecer a ação na mudança climática. Mas, sem mencionar, estas são as atividades atuais que nós estamos preparando e existem outras oportunidades ainda que nós podemos avaliar na discussão desta nossa mesa redonda. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Dirk. A seguir, passo a palavra a Angel Parada, ele é vice-presidente da Academia Madrileña de Gastronomia e da Real Academia de Gastronomia Espanhola e tem uma longa trajetória profissional e está especializado em marketing estratégico e em comunicação com mais de 30 anos de experiência. Angel, a palavra é sua. Obrigado, Eduardo, pela apresentação e parabéns, Dirk, porque o que você contou em poucos minutos eu acho que é uma coisa muito importante. Nós, obviamente, a gastronomia somos uma pequena parte do que é o mundo do turismo, mas eu acho que uma parte fundamental, ou seja, o turismo tem três coisas que são essenciais. Obviamente, tem que viajar, é preciso um meio de transporte, tem que se hospedar em algum lugar, então é preciso hospedar, a gente tem que se alimentar. Então, deste ponto de vista, é como nós procuramos enfrentar todo o desafio referente à Agenda 2030. vou colocar uma pequena apresentação com algumas reflexões em relação a todo este assunto. Basicamente, o que nós consideramos importante e realmente fundamental é que as pessoas entendam o que é a gastronomia nesse século XXI. A gastronomia sempre teve uma imagem, a gastronomia está descrita como um processo completo, é um processo completo onde os pratos e os usos culinários têm muito a ver com toda a sua cadeia de valor e vai além da parte de nutrição, de alimentação. E se transformou já num patrimônio cultural e em algumas ocasiões também é um motor importante para o turismo. Quando falamos de gastronomia, o que queremos pensar é que estamos tendo dentro desta cadeia de valor quatro áreas muito diferentes, a produção, a produção de alimentos, em segundo lugar, a distribuição, em terceiro lugar, a elaboração e em quarto lugar, o consumo. Ou seja, essas quatro áreas, essas quatro fases são as que afetam a gastronomia e que temos que levar em consideração se queremos trabalhar com o que os ODSs significam em relação à sustentabilidade ou pedem em relação à sustentabilidade. Na Agenda 2030, aqui 17 objetivos, 169 metas, tem quatro grandes áreas, uma economia, a sustentabilidade, temos que trabalhar no nível econômico, no nível social e também no nível do meio ambiente. E isto gera quatro linhas de ação. O meio ambiente, outros ODSs, obviamente, envolvem a geração de riqueza, é fundamental o impacto social e o que pensamos também é essencial divulgação e conscientização. Podemos fazer de tudo, mas se não somos capazes de que todas as mensagens cheguem não somente aos setores envolvidos, mas a toda a sociedade, nós teremos um problema. Então, o que nós queremos é ver essas quatro áreas nas quais podemos dividir nos diferentes ODSs e como podemos aplicar nas quatro fases em que nós dividimos tudo o que se refere à atividade gastronômica. Evidentemente, é preciso levar em consideração também uma série de fatores que são bastante objetivos. A OMT falou sobre o turismo gastronômico em 2017. É verdade que mudou muito com a pandemia, muitas considerações, mas eu acho que existem dois aspectos que são fundamentais nessa pesquisa que foi mencionada e que devemos destacar. a sustentabilidade do setor, ou seja, o turismo gastronômico é sustentável, tem que ser, como dissemos antes, levar em conta a parte ambiental, social e econômica. Cada vez que nós enfrentamos uma ação que nós queremos implementar na área gastronômica, temos que pensar em termos desses três pilares nos quais nós temos que nos apoiar. E também é muito importante o desafio que nós temos de globalização e homogeneização da oferta. Ou seja, temos uma riqueza incrível na Iberoamérica como destino turístico e especificamente o turismo gastronômico. Temos uma cultura própria, mas também temos uma coisa muito comum e essa homogeneização deveríamos usar ao nosso favor. Somos um destino de muitos milhões, não somos um país de muitos milhões de pessoas que podemos oferecer uma coisa comum, mas com especificidades importantes. Também quando falamos sobre alimentação, sobre gastronomia, temos que levar em consideração o que estão acontecendo ou barbaridades. Agora, por exemplo, o desperdício alimentar é de um terço da produção de alimentos. Isso nos leva a uma questão fundamental. Temos todo esse desperdício e isso está em toda a cadeia de produção, quando falamos de consumo, de distribuição, toda a parte de transporte, as fases que nós comentamos, se analisamos o que está acontecendo, um terço da produção de alimentos. Isso é uma coisa que eu pessoalmente acho dramática, a necessidade de alimentos que existe, que a gente esteja jogando tudo isso fora por uma falta de ações. É uma coisa que temos que levar em consideração e dentro do que é a gastronomia e o turismo, eu acho que esse é um aspecto fundamental que nós devemos levar em consideração. Falar de tudo o que é a gastronomia e o turismo, em 2019, nós tivemos uma palestra interessante sobre isso. Eu gostaria de dar um exemplo. Vou falar sobre o que nós estamos fazendo atualmente aqui em Madrid, especificamente, onde as duas escolas de gastronomia e a Real Academia de Gastronomia, estamos colaborando com algumas empresas e com universidades que foi quem implementaram este serviço de ações que podem funcionar neste sentido. Um exemplo que para muitos parece um pouco estranho, mas que eu estou interessada em contar, que são os mercados de abastecimentos. O que é que tem isso a ver com o turismo gastronômico? Isso tem muito, muito a ver. Se nós entramos em Madrid e tem um fenômeno incrível que está acontecendo em que a grande maioria dos mercados estão oferecendo os mercados populares no México, por exemplo, é fantástico. Qualquer país da América Latina ou da Iberoamérica, um mercado é um ponto de atração turística para a gastronomia. Isso não é um ponto de atração, é uma coisa que você tem que visitar obrigatoriamente. E o que é que isso nos afeta em relação às quatro fases que nós temos? Na fase de produção, obviamente no mercado o que nós temos é uma produção de varejistas. Na parte de distribuição o que nós temos é um comércio varejista de proximidade. Isso é fundamental para muitos dos pontos que nós temos dentro do que são os ODS. Temos também que observar que grande parte do que nós temos que fazer tem que afetar as pessoas, tem que afetar os pequenos negócios porque as grandes cadeias têm outro tipo de comportamento, mas os mercados de abastecimento são importantes. o delivery cada vez são maiores, então está existindo já uma manipulação dos alimentos nos próprios mercados e o consumo, como eu disse, a questão dos restaurantes é cada vez mais ampla e mais importante nos mercados. Isso nos leva ao projeto que eu comentei anteriormente. O que nós estamos fazendo é trabalhar buscando todos os princípios da economia circular nesses mercados de abastecimento. Estamos buscando conseguir que estes mercados por um lado funcionem como centros de economia circular usando os resíduos e que sejam centro social nos espaços onde eles estão localizados, ou seja, um ponto de encontro adicional, um ponto de distribuição, um ponto de divulgação. E uma coisa que eu acho que muitas vezes nós esquecemos é a ajuda que as pessoas conheçam o que é um produto natural porque é não a mesma coisa ir a um hipermercado ou um supermercado grande buscar o que tem ali como uma etiqueta do que falar diretamente com a pessoa que está manipulando e que está trabalhando diretamente com o fornecedor. Então, acho que é uma parte fundamental deste projeto e dentro deste projeto enorme de economia circular nós temos simplesmente uma análise que permite ver a importância deste projeto. Nós temos uma pequena matriz que nós criamos onde está meio ambiente, impacto social, geração de riqueza, divulgação e conscientização que nós comentamos que podemos agrupar os diferentes ODS e vemos as diferentes quatro fases tirando a parte de produção que é a parte de proximidade afeta todos os outros diretamente. Se complementam menos na produção com os que são os objetivos do ODS e as fases da gastronomia. Inclusive, temos três ODS onde o impacto é direto em todas as atuações do mercado. se nós olhamos as três áreas de atuação e estamos analisando as iniciativas que estão sendo desenvolvidas em diferentes cidades americanas para eliminar o plástico. Essa é uma das coisas que tivemos analisando e aqui avançamos muito no projeto piloto que foi lançado em Bahia Hermosso que na parte social. É importantíssimo o que foi feito pelos mercados durante toda a pandemia. Pessoas que podiam ir comprar nas barracas que estavam abertas nos mercados e isso foi fundamental principalmente para pessoas de uma certa idade. E isso é uma prova clara do que é a vida social nos bairros. Agora em Madrid falando da área gastronômica já começamos a fazer um roteiro pelos mercados porque não é a mesma coisa para um mercado de Bahia Hermosso ou de Martim que tem outro tipo cada um é de uma forma e em termos gastronômicos não só tem uma personalidade tem produtos e preparações que permitem conhecer melhor a cultura que você quer conhecer em termos econômicos obviamente gera riqueza porque cria postos de trabalho são pequenas empresas é uma saída para muitas pessoas que em um determinado momento ficou sem trabalho começa a pensar a atividade nos mercados seja através da gastronomia ou da manipulação de alimentos não sei se podem ver aqui mas simplesmente para que vocês entendam um pouco a dimensão do projeto tudo isso envolve um projeto gigantesco de economia circular onde agora nós estamos trabalhando com alunos de arquitetura estudantes de arquitetura para ver a distribuição dos espaços de forma a aproveitar até o último resíduo estamos trabalhando com também fazendo pesquisas com os clientes para ver quais são as partes que mais interessam e onde se pode trabalhar enfim é um projeto que eu acho que é um bom exemplo do que pode a gastronomia pode fazer para potencializar toda a questão de sustentabilidade é importante em meio ambiente isso é muito importante mas tem muitas ODSs que estão relacionadas com as ODSs e que podemos agir de uma forma bastante intensa simplesmente vou parar aqui era só um exemplo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês Obrigado Sérgio Agora falará o secretário Fernando Oliveira Rocha secretário de turismo de Itamaulipas no México ele é professor de marketing internacional e direção de empresas em Madrid e foi secretário de turismo do estado de Guadalupe Fernando a palavra é sua Muito obrigado Eduardo Aproveito para cumprimentar a Dirk e a Ángel do ponto de vista da Organização Mundial de Turismo é fundamental manter todos esses compromissos que estamos assumindo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e esta execução que a Ángel nos mostrou num ambiente onde hoje nós vamos coincidir que a economia circular mas também essa volta à origem ao local está se transformando num elemento fundamental do fortalecimento da cadeia de valor eu vou compartilhar com vocês esta esta apresentação de uma forma rápida alguns slides para compartilhar com vocês como é que nós vemos no México e particularmente no Nordeste do país em Tamaulipas a execução desta transformação clara que nós estamos vivendo nessa pós-pandemia e também este compromisso que nós já tínhamos em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável vimos como os instrumentos fundamentais da política pública onde as cadeias produtivas podem ser nacionais ou internacionais mas também o desenvolvimento sustentável era parte do exercício tradicional de toda atividade turística sem deixar de lado a competitividade e o fomento ao investimento este exercício que nós vimos trabalhando até 2019 princípio de 2020 em cada uma de nossas ações colocando os elementos e instrumentos que nós vemos aqui neste slide como infraestrutura conectividade e a cultura turística mas nesta transformação que nós estamos vivendo nos últimos meses vemos como estas políticas mudam em diferentes exercícios o consumo local o fortalecimento de cadeias de produção a gastronomia mas também a conservação e preservação de nossas tradições costumes e produtos são fundamentais para começar a ver como vamos fortalecer um setor que a sociedade deve ter cadeias produtivas mais curtas e portanto nos destinos emergentes aí é onde nós estamos trabalhando com uma comunicação solidária para que as pessoas comecem a entender este novo modelo uma coisa muito importante a biossegurança a higiene e segurança que está conformando que é um elemento importante de confiança para as pessoas viajarem a outros destinos e também vemos processo de recuperação de emprego onde este trabalho local está se tornando um exercício fundamental trabalhamos em cada um destes novos instrumentos da política pública com um programa e gostaria de destacar dois exercícios fundamentais o retorno ao local e o fortalecimento da cadeia produtiva não só na produção como o Angle mencionou e distribuição mas também na execução da valorização de cada um dos nossos produtos turísticos gerando o consumo importante e também a comercialização embora essa cadeia produtiva para o serviço que vai ser prestado seja fundamental é fundamental também a introdução da tecnologia neste novo modelo que acelerará nosso exercício de negócio e basicamente será importante a infraestrutura se não houvesse parado nos últimos anos onde temos as condições de acesso acessibilidade e a forma mais rápida de poder gerar um negócio 360 vemos como a evolução do nosso produto turístico sustentável e competitivo que nós tínhamos no passado vemos sua evolução e identificamos aqui três elementos fundamentais o produto turístico sustentável como nós chamávamos em 2019 começou a envolver estes critérios de segurança e higiene a biossegurança a biosustentabilidade um trabalho horizontal numa governança com a participação da comunidade e o acompanhamento permanente da integração de cada ação em relação aos ODS é o que nós chamamos hoje o destino turístico de solidário sustentável 5.0 e assim todas as experiências cuidam o meio ambiente e também a geração de negócios estamos passando então desta economia competitiva onde um ganhava e outro perdia quase todas as equações para uma economia solidária onde existe este modelo de redistribuição recíproco e de cooperação neste exercício onde hoje nós temos que criar este desenvolvimento dos produtores locais para ter uma cadeia de valor curta próxima onde qualquer tipo de situação ou fenômeno ou crise possa nos manter numa equação muito mais importante desta geração de valor também estamos trabalhando numa coisa muito interessante que é exatamente esta ação pela primeira vez a economia entra no modelo onde o centro é a pequena e média empresa aí foi onde nós estamos falando da grande globalização das grandes cadeias de distribuição de serviço antes falávamos assim mas hoje estamos nos enfocando concentrando no caso particular do México e da América Latina mas de 80% das empresas são pequenas e micro empresas no setor turismo por isso o quilômetro zero desenvolvendo essas cadeias de fornecedores de consumo local os mais próximos possível ao local onde prestam esses serviços as comunidades apoiadas em melhoria dos processos hoje sem dúvida onde as empresas são líderes são as que vão trabalhar nesta cadeia de valor mas apoiando as comunidades próximas Angela disse uma coisa importante o desperdício onde os bancos de alimentos desempenham um papel muito importante em diferentes países México levou isso muito a sério este modelo de não desperdício e da criação de um banco de alimentos alimentos mas entendendo que o produto local vai gerar maior valor na experiência que é percebida onde nós possamos gerar esta riqueza dentro deste âmbito de curta distância é por isso para nós desenvolver neste momento programas onde nós possamos conservar remediar áreas protegidas e gerar novos empregos de alto valor agregado como já fazíamos antes já conversamos antes em outras reuniões da CEGIB como estamos tentando gerar estes modelos sustentáveis e eu posso já contar mostrar um avanço muito maior do que foi um projeto que eu apresentei na CEGIB faz dois anos mais ou menos hoje já se tornou realidade a criação de alto valor a remediação de zonas de água salobra e hoje se transformou num banco de gestões do que foi Legenda Adriana Zanotto Vemos então como nós estamos gerando nessa cadeia de valor a inclusão e inclusive a transformação de novos empregos nesta área de Sotula Marina, no Golfo do México, onde existia antes uma pesca predatória e agora o trabalho de cultivos sustentáveis como nessa área protegida e gerando empregos de maior rendabilidade dentro deste processo, desta cadeia de valor integrando as comunidades e a sociedade, gerando maior esforço na tecnologia e permitindo que inclusive a universidade participe na pesquisa destes modelos e obviamente gerando uma política pública de desenvolvimento sustentável. Como comentou o palestrante anterior, isso é aproximação dos desenvolvimentos sustentáveis em cada um destes processos e onde a rastreabilidade é importante. Neste modelo de fortalecimento gastronômico ou de cadeia de valor da gastronomia, a rastreabilidade é importante. A pessoa escolheu a distância do restaurante onde é produzido os ingredientes. Isso tem muito maior valor e se pode participar neste exercício de equilíbrio neste sentido, já quando tem o produto terminado para comercializá-lo. Trabalhamos muito com a tecnologia durante esta pandemia com aplicativos como Compratam. É um aplicativo onde nós temos um modelo 360 de comercialização do modelo turístico para gastronomia e experiência sustentável e obviamente a geração de riqueza dos prestatores de serviços locais, que é aí em WorldTrips, que são estes novos espaços, estes novos modelos para que a pessoa possa viajar num aplicativo, que, como vocês podem ver, teve mais de 220 mil downloads. Este é o aplicativo com maior download de destinos da América Latina. Inclusive, durante a pandemia, nós controlamos o acesso para as praias para poder manter a reativação. E atendemos mais de 354 mil reservas através deste aplicativo para poder entrar nas praias com protocolos sanitários e também para fazer reservas diretas para excursões e pacotes em diferentes atividades. E isto nos permitiu, por primeira vez, dizer que nós podemos gerar nesta cadeia de valor, desde a oferta, sua comercialização em uma comercialização 360 graus. Com o aplicativo, escolher o roteiro, ir às atividades que você quer realizar durante a sua viagem, escolher a atividade, reservar no próprio aplicativo e no prestador de serviços e depois desfrutar da experiência. Por isso, o exercício que nós estamos fazendo com parcerias estratégicas internacionais, como Avis, a locadora de automóveis, permite levar a cada turista em diferentes oportunidades para conhecer a natureza, a cultura e todos os diferentes espaços turísticos. Ruta Tamaulipeca, aventura e cultura. Hoje iniciamos nossa busca de aventuras em la encantadora e progresista Ciudad Victoria para desfrutar de um sinfín de atividades para os amantes da natureza. E, ao recorrer alguns quilômetros, nos maravilhamos com sitios como o Parque Ecológico Los Troncones, o Zoológico de Tamatán, o Museo de História Natural de Tamaulipas e o Mirador Altas Cumbres. Continuando nossa busca de grandes emociones, chegamos a Yera, que nos sorprende com atividades como passeio entre quimera, kayak e seus acogedores balneários naturales. Con uma sonrisa em alma, nos enfilamos a Aldama, nossa seguinte parada, cuya ruta de grutas e cenotes e seus sabores locais nos ofrecen uma jornada francamente inolvidável. Con alegria nos nossos corações, chegamos ao final de nosso recorrido, Soto La Marina, um lugar que nos regala incríveis, aventuras e momentos imborrables. E, enquanto ordenamos o baú de los recuerdos, começamos a planear nossa próxima aventura. On the road again. Em suma, gerando essa economia circular, em todos os sentidos, acreditamos que, assim, trabalhando neste modelo de quilômetro zero, consumo local, envolvendo a comunidade, conseguindo a recuperação econômica, nosso exercício e compromisso com os ODSs e continuar trabalhando na medição, remediação e inclusão, obviamente, nos diferentes contextos da região e, obviamente, do México como um todo. E sempre em linha com estes exercícios que são feitos com a Organização Mundial do Turismo. Muito obrigada. Obrigada, secretário Fernando. A seguir, tem a palavra, Luz Estela Flores Fernandes, que é a presidente da Secretaria de Turismo da Colômbia. Luz Estela tem uma longa trajetória como docente, foi gerente-geral de hotéis em Bogotá. Luz, a palavra é sua. Obrigada, Fernando. Boa tarde a todos, Eduardo, Angel, Dierke. É um prazer estar com vocês no que diz respeito ao nosso país e à repercussão do turismo no mundo. Esta é uma das indústrias que foi mais afetada pela pandemia da Covid-19. Os números são assombrosos, como nossos turísticos tiveram menos de um milhão de chegadas internacionais, a incerteza econômica, a falta de protocolos oficiais, as novas cepas, os brotes, os surtos. Continua complicando o setor. As perdas no turismo este ano estão calculadas em 1,7 e 1,4 bilhões de dólares, segundo um estudo da OBA Business School, superando os números da crise econômica de 2018. 120 milhões de empregos estão em perigo em muitas pequenas e médias empresas. Aqui temos a definição da cadeia de valor, segundo o Michael Porter. É uma ferramenta de gestão que permite realizar uma análise interna de uma empresa, desagregação de suas principais atividades geradoras de valor. Aqui, cada elo do serviço vai criando vetagens competitivas de uma forma sistemática que permite, de alguma forma, interagir. E assim se geram elementos na cadeia de valor, que são a eficiência do sistema, a qualidade do produto, a diferenciação, normas sociais e ambientais. E sempre que essa cadeia de valor é desenvolvida em um ambiente empresarial favorável. No que diz respeito à definição da cadeia de valor do turismo, que é do Ministério de Cultura e Turismo da Colômbia, é uma forma de organização do setor turístico, que integra os fornecedores de todos os produtos e serviços e forma parte da experiência do turista, desde o planejamento de sua viagem, a permanência no destino turístico, até o retorno ao seu lugar de origem. E somos conscientes que, diante das consequências da pandemia da Covid-19, existe uma preocupação das economias em vias de desenvolvimento à medida que vai avançando a recuperação. O turismo é promovido pelo setor público e privado, não só é uma fonte de renda, mas também tem o potencial de servir como uma ferramenta de desenvolvimento para fortalecer as cadeias de abastecimento, melhorar a produtividade das empresas. Sabemos que cria um de cada dez postos de trabalho no mundo e também gera renda para mulheres e jovens, que são os setores mais afetados, além das comunidades locais. E se falamos sobre a área sustentável, tem um valor econômico e preserva a cultura e os nossos atrativos naturais. É importante levar em consideração como o turismo está articulado dentro de uma cadeia de valor no mapa turístico, como é articulada uma cadeia turística no mapa de processos. Na medida em que esta cadeia está mais articulada e sincronizada, ocorrerá, teremos uma maior qualidade e satisfação do cliente. Do ponto de vista da sustentabilidade, essa articulação leva a uma satisfação do turista, que é o eixo central desta cadeia. Do ponto de vista da sustentabilidade, a articulação deve levar a uma economia circular, ou seja, ao contrário da cadeia de valor, por exemplo, controlar a produção de resíduos, conscientizar todos os agentes, não só os prestadores, mas também os turistas, e também respeitar as características de cada destino, porque nem todos têm esta vocação, nem dispõem da mesma capacidade de carga e manobra em termos de infraestrutura. Por isso, é importante concentrar os esforços em atividades de maior geração de valor para o turista e identificar os fatores principais que aumentam a percepção de valor, gerenciar o turismo como um todo, que é como percebe o turista, e agir sobre todas as etapas do consumo, obter a satisfação do turista, contribuindo para a melhoria da imagem do destino e também permite criar mais experiências de valor. Na Colômbia, foram desenvolvidas, nos últimos 20 anos, políticas de reformas tributárias e teve um impacto em toda a cadeia turística. A evolução tributária, desde 1970 até 2020, permite ver como o comportamento do processo tributário tende a diminuir nos primeiros anos. Como vemos aqui, o IVA, o ISS, era baixo, mas começou a subir, veio um período estável e depois começou a subir outra vez. A renda tem um comportamento muito mais estável, mas tem maiores impostos e um alto compromisso fiscal e impacta a estrutura de custos de todos os fornecedores. Por outro lado, a taxa de inflação na Colômbia foi reduzindo, enquanto o produto interno bruto se manteve estável. E a taxa de desemprego, a mais alta da América Latina, registra na Venezuela, caindo em 20% o preço do petróleo. Uma queda de 20%. E Colômbia e Brasil têm taxas muito parecidas. Na Colômbia, houve uma taxa de desemprego baixa nos anos 80, mas começou a subir. Entre 2000 e 2006, houve uma recuperação, mas com a pandemia, o desemprego voltou a aumentar e afetou a renda, a qualidade de vida, o bem-estar e o trabalho digno. Muitas empresas fecharam e, assim, aumentou o trabalho informal ou subemprego. No que diz respeito à pobreza monetária, isso aumentou na Colômbia com a pandemia. Levamos em consideração duas cidades importantes, que são Bogotá e Cali. E com o aumento da pobreza monetária, obviamente, houve uma restrição no acesso à educação, à tecnologia, à informação, à saúde e aos alimentos. Esta pobreza monetária se concentra em 40% da população, o que é a maioria da população colombiana. Com relação à variação do PIB, em 2019 e 2020, um dos setores que mais diminuiu foi o transporte aéreo, como os serviços de hospedagem. na participação destes mesmos subsetores na formação geral do PIB, a hospedagem e transporte aéreo, que faz parte do produto turístico, tem esse impacto no PIB. No que diz respeito à geração de serviços, em 2020, existe uma queda muito importante, como vemos aqui, em 2020, atualmente, está em recuperação lenta. A taxa de ocupação hoteleira mais baixa na Colômbia foi de 1999. Estava se recuperando mais pelos incentivos para atrair turistas e chegou a uma média nacional de 57%. Mas, depois, digamos, esta queda no consumo, esta diminuição no consumo, a crise sanitária levou a uma diminuição aqui no gráfico, na parte esquerda, em Bogotá, que é a cidade maior ocupação. Estivemos em 2,5%, inclusive. No que diz respeito ao gasto interno de turismo de receptivo interno, é estável o gasto, mas receptivo aqui em 2019, mas o interno também é significativo. Em 2020 e 2021, foram adotadas medidas para a eliminação do IVA, redução dos impostos nas passagens aéreas e, como resultado, tivemos preços competitivos que promovem o turismo interno mais do que o turismo receptivo, o turismo externo. Em termos institucionais, temos incentivos do turismo em 2010 e 2020, como vimos aqui no slide, mas vamos destacar a lei de 2068, de 2020, do ano passado, a nova lei do turismo, que estamos trabalhando para a sua construção e está dirigida a recuperação, mas seu grande valor consiste em que não se concentra apenas em ações de curto prazo, mas também no médio e longo prazo, com questões legais à qualidade turística, à formalização, à geração de emprego, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade. e a lei de 2069, e também de 2020, a lei de empreendedorismo é o marco regulatório para o crescimento, consolidação e sustentabilidade das empresas, a fim de aumentar o bem-estar social e gerar equidade. A institucionalidade das práticas sustentáveis, em 2005, foi assinado um convênio entre o Instituto Colombiano de Normas Técnicas e a Universidade Externado da Colômbia e o Ministério de Turismo para as práticas de sustentabilidade para colocar um marco de sustentabilidade. qual é o enfoque desta norma de sustentabilidade? Principalmente, está baseada em três eixos, o ambiental, o sociocultural, que é o prioritário, e a parte econômica, que, de qualquer forma, faz parte do processo. É necessário fazer ajustes nas políticas de aviação e nos mercados consumidores, então, no curto prazo, o turismo será promovido pelos destinos nacionais e viagens próximas, e registraremos um grande crescimento do turismo de natureza e aventura, revelando a importância que os consumidores dão hoje à sustentabilidade. Os programas para estimular a recuperação do setor turístico poderiam se concentrar em recuperar setores turísticos sustentáveis, e assim se criariam novos postos de trabalho e também se aumentaria o atrativo destas cidades, principalmente, que as cidades jovens hoje dão muito valor à questão sustentabilidade. E também vamos falar sobre a digitalização de suporte, de atendimento ao cliente e também algumas experiências. também será uma fonte de dados para orientar o planejamento e também terá uma função cada vez mais importante no turismo de larga instância, buscando opções de trabalho remoto, tem nômades digitais que buscam opções para trabalhar em destinos turísticos e para a recuperação do turismo e das viagens exigirá inovação e colaboração. Devemos, assim, ter um plano para uma melhor recuperação envolvendo os governos, o setor privado, a sociedade civil e outros parceiros e nos prepararmos para mudar os modelos comerciais e a estrutura de gestão para satisfazer uma nova demanda. No curto prazo, também será muito importante comunicar as ações que todos os atores da cadeia implementaram para recuperar a confiança dos consumidores e fornecedores. No longo prazo, será importante fortalecer a sustentabilidade e distribuir os benefícios de forma mais equitativa. Estes enfoques podem revitalizar o setor turístico mundial, aproveitando, assim, o poder que tem para criar novos mercados e, assim, apoiar a economia dos países, gerar empregos e promover o desenvolvimento setorial das pessoas em suas comunidades. Para ter uma ideia de como será o turismo depois da pandemia, vai haver maior circulação de um interesse crescente na minimização dos impactos ambientais, o auge da oferta turística mais imersiva com conteúdos criativos e mais transformador. A digitalização como ferramenta para personalizar e enriquecer o aproveitamento das viagens. Muito obrigada. Luz, Estela. Vimos o desafio da sustentabilidade no turismo não só toca a parte ambiental, mas também a economia e as pessoas. E apesar dos devastadores efeitos no planeta, a pandemia serviu também para fazer com que reflitamos e acho que o mais necessário é ter fatores que possam medir para ver como estamos evoluindo em questão de sustentabilidade para poder atingir os objetivos de desenvolvimento de Agenda 2030. A ANGEL deu um dado sobre a produção alimentícia, alimentar, o desperdício de alimentos. Vemos importantes projetos no mercado de Madrid, no México. E, sem dúvida, acho que estamos cientes em que direção o turismo tem que evoluir. E, nesse sentido, já que tenho esses quatro palestrantes aqui com tanta experiência, eu gostaria de saber quais são as recomendações, quais serão os fatores determinantes para que o turismo possa promover a sustentabilidade. Podem dizer em termos internacionais ou em sua região, latino-americano ou ibero-americano, eu gostaria de saber o que vocês dissessem a todos que estão aqui e que nos acompanham. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre... Começamos agora no Sítio Universo, eu vou primeiro passar a palavra à luz e depois vamos voltando até Dirk. Luz. Obrigada, Eduardo. Eu acho que os princípios que eu vou mencionar poderiam ser aplicados em geral. É o abastecimento local de insumos, a articulação com os produtores locais para diminuir a pegada de carbono, o consumo de produtos de estação e diminuir o uso de desperdícios do plástico e também a educação gastronômica para a população valorize seus produtos que alguns são únicos e os turistas conheçam também e conheçam a riqueza cultural e também a produção de alimentos orgânicos adequado ao tratamento dos resíduos pelos prestadores de serviços turísticos, o uso consciente da água, a preservação dos ecossistemas fundamentais como pântanos e também a conservação das bacias hídricas, bacias hidrográficas e também a sustentabilidade não está relacionada apenas ao meio ambiente. É importante promover a cultura local e valorizá-la diante dos turistas que nos visitam. Você já deu aí um monte de fatores fundamentais. Fernando, Eduardo, pois neste sentido eu acho que é muito importante para conseguir esta proteção do meio ambiente e da promoção e do crescimento deste setor turístico e gastronômico lembrar que esta cadeia de valor definitivamente deve ser competitiva e devemos conseguir que nossos produtores locais façam este exercício de preços justos, de preços razoáveis para poder gerar riqueza, sustentáveis sem dúvida. Falamos da remediação dos espaços, como nós temos que continuar mantendo nossas áreas naturais e a geração de produtos, a máxima produção possível, mas também conscientes para não deteriorar os espaços. Estamos vivendo em Tamaulipas, no México, um momento em que tivemos que gerar, desapropriar lugares para poder recuperar e pensar num plano piloto para gastronômico para uma região turística. Assim, existe a possibilidade de uma abordagem de um turismo de recuperação em todos os sentidos para poder fortalecer estas cadeias de valor. A gastronomia é uma produção de quilômetro zero de consumo local, mas trabalhando no desenvolvimento de fornecedores, isso vai ser fundamental, fornecedores locais que vão transformar a sua capacidade de produção em uma maior quantidade e com muito mais alto valor percebido. Como eu disse, este exercício, como vemos, alguns exemplos que mudam completamente o valor de tudo isso. e, por outro lado, uma comunidade que participe na melhoria do processo, uma economia circular, como eu disse, que seja redistributiva, recíproca e também que seja cooperativa e encontrar definitivamente uma oportunidade para fortalecer e gerar maior sustentabilidade no espaço. Sem deixar, e para concluir, ter uma infraestrutura que promova o investimento privado, público-privado e o investimento público nesta cadeia de valor e a tecnologia que se transformou definitivamente na ferramenta com a qual nós seremos capazes de chegar a atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. O critério no meio ambiente e a sustentabilidade e também as praias certificadas pela FLAC em momentos, como eu disse, também com a necessidade de agir com a política pública, desapropriando espaços naturais protegidos para recuperá-los e também a especialização para um novo ambiente do emprego turístico. Não podemos deixar isso de lado. Embora o consumo local, o quilômetro zero seja fundamental, os novos empregos e as novas formas de emprego terão muito a ver com a tecnologia na próxima década, também terá que fazer este exercício de análise e de execução, tanto por parte das empresas como dos governos, para que sejam gerados empregos de alto valor. Não só um emprego de fábrica ou de ações secundárias, mas sim empregos de alto valor numa comunidade local, sustentável e fortalecida numa riqueza que nós já estamos buscando. Muito obrigada. Obrigada, secretário Fernando. Ángel, por favor. Acho que vou começar de onde terminou o Fernando. Acho que ele falou de dois elementos fundamentais que nós precisamos neste momento. Primeiro, a colaboração público-privada. Eu acho que isso é essencial. Realmente, é preciso muito investimento. Estamos num momento, depois da pandemia, que é um momento muito delicado e é preciso investir recursos e estes recursos têm que vir dos dois lados. O mercado reconhece que são as empresas privadas e também a colaboração de tudo o que é a estrutura pública. E depois a tecnologia. Agora mesmo, pensar em turismo, onde a tecnologia não tem uma participação primordial, eu acho que é uma utopia. Realmente, o turismo, são pessoas que viajam, que se deslocam e é preciso saber que as pessoas utilizam cada vez mais ferramentas tecnológicas para mais coisas. Isso é fundamental. E outra coisa onde eu acho que é importante agir para promover um turismo sustentável é a informação. E em todos os níveis. A informação, obviamente, para fora, porque tem que saber quando visita um destino o que é que ele vai encontrar, tem que identificar se esse destino é interessante, se é uma coisa sustentável, se é um turismo de praia. Estamos muito tempo colocando selos e por que não colocamos um de sustentabilidade em cada uma das partes do destino? Eu acho que isso é importante. Mas também existe uma coisa que me chama muita atenção para um fórum desses que com amigos ou colegas é a parte de informação que nós temos internamente. Fernando, faz uns dois anos quando começamos em México, eu quero me dizer o que ele faz, eu dizia, por que a gente não sabe disso? O que a gente está fazendo nos mercados aqui em Bahia do Múcio? Por que não sabemos disso? Então, eu acho que a CEGB, neste sentido, tem um papel fundamental que poderá desenvolver para tudo que diz respeito ao turismo ibero-americano para ter esta base de dados de projetos, de coisas que podem ser feitas, que todos estamos fazendo e onde todos podemos colaborar. Estamos desperdiçando uma quantidade de conhecimentos importantes e eu faria todas essas coisas, informação, tanto a nível interno como externo, colaboração pública-privada e também a tecnologia. Dirk? Obrigado, Eduardo. E continuando na linha que segue a Ángel em relação à informação e também com o que diz Fernando do observatório que foi criado antes de qualquer outro destino, com muito sucesso em Guanamato. Eu gostaria de lembrar, Eduardo, que medir não é um instrumento para satisfazer o interesse acadêmico, não. Existem muitas políticas, mas não são implementadas. E este é o grande problema, porque isso exige que nós saímos do que pensa para implementar até a governança destinos. Nós vimos que são inovadores neste sentido e, Fernando, vocês inovaram bastante no passado, muito o manejo, a direção, o gerenciamento de um destino e também as informações, mas isso não é tudo. E também temos que lembrar isso, porque a sustentabilidade dá uma perspectiva holística. Do ponto de vista holístico, é complexo. Então, uma pessoa governando tem que ter um mecanismo para incluir todos. Então, nos livros, nós lembramos o elemento de participativo, vivendo, gerenciando isso. É fundamental e complicado elaborar objetivos de onde queremos chegar, não só para o destino turístico. Afinal, na discussão, nós conseguimos, antes de publicar essas conquistas como uma conquista política, discutir isso com os envolvidos. Então, medição, perspectiva holística e, como último ponto, eu gostaria de acrescentar, basicamente, como fundamental, com muitas questões da sustentabilidade, temos que acelerar, não só pensar na sustentabilidade, temos que estar, temos por trás muitas metas que nós temos que atingir e com as ações que nós estamos implementando hoje em dia e solicitamos fundos para estas iniciativas, não temos tempo. então, a intervenção catalítica, este é um elemento fundamental para o setor privado, mas também para a governança pública, identificar áreas que têm potencial e começar aí uma coisa muito mais ampla do que a ação que nós dirigimos, financiamos e cuja duração envolve, implica que outros que mais adiante no tempo tenham impacto social, cultural e econômico. Estas são algumas reflexões extras que posso colocar aqui, mas eu acho que o importante é agir, Eduardo, porque é a ação que tenha um resultado e que as pessoas que compartilham esta ideia estejam vendo o progresso, o avanço em direção a um objetivo claro. Muito obrigado, eu acho que depois destas quatro intervenções, eu acho que fizemos um resumo circular dos desafios que afetam o turismo e a sustentabilidade, mas em lugar de fazer um resumo do que vocês disseram, porque eu acho que foram bastante complementares, eu gostaria de perguntar uma coisa, como isto afeta o que nós podemos fazer da cooperação público-privada ou da parte pública para o desenvolvimento de uma oferta turística, como isto afeta a demanda turística? Existe um turista sustentável ou podemos continuar trabalhando nesta via quando os destinos turísticos continuam sendo, continuamos medindo o volume de turistas. Hoje vemos como o turista se tornou muito, é muito mais exigente em termos do produto que é oferecido, que seja sustentável. Ele critica e é capaz de abandonar se esse produto não é sustentável, se não estão cuidando dos produtos locais, se não estamos utilizando, estamos fazendo coisas que causam menos impacto no meio ambiente. É uma coisa que observamos principalmente no público jovem e com a pandemia isto se destacou na imagem de todas as pessoas em relação a essa busca da sustentabilidade. Acho que já é uma consciência que é um aspecto positivo da pandemia para que sejamos menos consumistas, vemos como muitos destinos conseguiram se recuperar com uma geração de dióxido de carbono e muitas coisas que fazem com que sejamos muito mais responsáveis. Então, essa é uma mudança da sustentabilidade. Eu acho que é muito importante o que disse Luz, da consciência que os jovens têm, é uma coisa que todos nós podemos observar no nosso ambiente, mas tem uma outra coisa que também não é o assunto da mesa de hoje, mas que devemos levar em consideração é que quando falamos de turismo, estamos falando de milhões de pessoas. É muito difícil traçar o perfil de um turista. Aqui nós temos uma verticalização totalmente segmentada, temos turismo gastronômico, turismo de natureza, diferentes tipos de turistas, mas o fundamental é começar a colocar todas as áreas transversais. É transversal, como eu disse antes, como o transporte, a hospedagem e a comida. São coisas que, não importa o tipo de turista que você é, eu acho que temos que colocar essa parte transversal, que é a preocupação da sustentabilidade dentro da própria viagem. se somos capazes de que isso faça parte de qualquer uma das características da sua viagem, já conseguiremos muito. E isso fosse uma coisa transversal, não vertical, não só um turista que está preocupado com a sustentabilidade, senão que a sustentabilidade seja algo implícito da viagem. Eu acho que ainda temos um longo caminho em relação a isso. Muito obrigado. Fernando. Fernando, eu acho que neste exercício também tem muito a ver a execução de políticas públicas desde a oferta turística. Vou dar um exemplo. Nós temos uma praia que é a praia de Miramar, onde antes da pandemia em alta estação 150 mil pessoas estavam nesta mesma praia. Isso é o que você falava sobre o turismo de massa, onde hoje somente, e por questões sanitárias, só recebemos até 20 mil pessoas, que continua parecendo muito, mas pela grande extensão da praia é possível manter a distância de segurança. Mas vemos que este turista que foi segmentado e auto-segmentado para ir até a praia tem melhor experiência de viagem, maior consumo como um gasto extra e estamos, então, encontrando esta melhoria qualitativa na prestação do serviço, mas também na experiência da viagem. Embora seja certo o que disse Luz com relação à evolução do próprio turista, acho que nós temos que ir abrindo caminhos onde a oferta turística deixe de lado este tipo de turismo de gasto mínimo, onde, inclusive, algumas vezes a carga no destino é, às vezes, negativa em termos de rentabilidade pelos preços tão baixos ou pelo pouco consumo que existe, inclusive, dos alimentos. Este interesse do turista hoje em relação ao que é autêntico ou que é único e não é replicável necessariamente copiando ou mimetizando algumas ofertas turísticas internacionais, isso é o que vai gerar o maior valor percebido pela experiência do visitante. E é aí onde a cozinha tradicional, a gastronomia única, essas receitas que não podem ser provadas num restaurante em Madrid, cozinha mexicana, peruana, você tem que ir no Peru para provar esta receita com os ingredientes locais. Aí é onde nós temos que gerar esse marketing solidário para que as pessoas apreciem o que é local. A tecnologia fará com que a conectividade seja cada vez mais econômica. Vemos isso hoje. Estamos em mil euros, você pode ir de uma ponta a outra do mundo, mas não é isso que nós temos que nos especializar, se não a experiência geração de riqueza para a sociedade local e que gere uma experiência com muito mais riqueza qualitativa, subjetiva e inclusiva do ponto de vista do entretenimento. mas que nós, com a execução, temos que executar as políticas públicas para que possamos então ter essa recuperação dos turistas porque existe uma infraestrutura grande que temos que encher. Não podemos pensar que o turismo já não vai ser tanto turismo de massa. Temos Cancún que temos que encher toda a hospedagem que nós temos aí, mas está na nossa mão e na iniciativa privada e também no setor público e mudando gradualmente este modelo de oferta cada vez com maior valor e assim possamos reativar um turismo diferente que nos comprometemos para 2030 no desenvolvimento sustentável. muito obrigado secretário Fernando muito interessante sua observação Dirk rapidamente não é preciso confiar apenas de que existe uma mudança na demanda é preciso agir em todos os eixos e possíveis ações e ajudar na transformação que parece que a discussão mostrou hoje que a governança é a oferta e a demanda e quando falamos antes da medição é preciso medir esses três componentes ainda estamos muito enfocados em medir a demanda e medir a oferta mas as ações do destino isto ainda falta faltam os instrumentos e isso são fundamentais afinal é o destino onde vivem onde vivem as pessoas na sua casa o destino onde estão os comércios onde você tem aí todos os agentes então reforçar outra vez o argumento a governança no destino regional regional nacional é fundamental para que apoie e se apoie mas não é fácil e Fernando tem um papel fundamental teve um papel fundamental no passado e nós vimos como transformaram um destino como transformaram o conceito da organização que já não é só de marketing privado não é só atrair turistas para o destino por um motivo abstrato de marketing mas atrair as pessoas que nós queremos que estejam em nossas casas próximas às nossas residências promover um ADN local o ADN de um destino promovendo um turismo que não é apenas um produto mas a parte de um sistema local e agora já não é apenas gerenciando turismo mas gerenciando o destino em si não só esta atividade econômica quando conseguirmos isso que é muito complexo já teremos avançado bastante em direção a sustentabilidade e a participação das pessoas e dos agentes econômicos e sociais no progresso para uma grande sustentabilidade mas Eduardo é importante é um processo a sustentabilidade é um processo não é uma conquista nunca vamos terminar é preciso levar isso em conta e por isso estes mecanismos são tão importantes e alimentar e conseguir o que nós estamos prometendo conseguir o que nós estamos pedindo das pessoas nesta transformação só assim vamos ter novos parceiros neste conjunto que também apoiam as iniciativas do amanhã do futuro muito obrigado aos quatro eu acho que ficou claro que este é um processo que estamos todos juntos que existem ideias e também muito obrigado à Secretaria Geral Ibero-Americana eu acho que conseguimos tivemos um painel muito importante muito produtivo para todos que nos ouviram tchau obrigado nos vemos em breve tchau